Pequeno espaço de reflexão. Eu me lembrava, agora há pouco, quando Pedro e os demais discípulos estavam navegando. Mas o que chama a atenção, merece a nossa atenção, é que os ventos sopravam na direção contrária. Eu imagino que quando você está remando e o vento está soprando, imagina, na direção contrária, você vai cansar muito mais rápido. Você teria ou terá que colocar muito mais força para navegar. O normal era navegar, velejar, talvez a favor do vento. E eu fiquei pensando no caso de quantos estão, agora do outro lado, enfrentando ventos contrários. Tudo tem acontecido ao seu redor, conspirado para derrata. E eu me lembrei de José. Deus deu para ele um sonho, que ele seria grande, que ele faria toda a diferença. E logo depois desse sonho, começou os ventos contrários. Logo depois que Deus entregou para ele o projeto, ele começou a ter que enfrentar a inveja, o ódio, a bronca dos seus irmãos. É por essa razão que, quando você tem um projeto, quando você tem um plano, um propósito bem definido, guarde até que se faça realidade. Você poderá provocar nos companheiros de trabalho, nos familiares, e muitas pessoas próximas ou longe, bronca e ódio. Tudo bem. E logo depois disso, ele foi lançado no poço. As pessoas tentaram te colocar em lugares para te fazer parar. E não parou por aí. Venderam José para o Egito, para o mercador. Chegando no Egito, José, ele novamente encontra ventos contrários. Ele começa a cuidar da casa de Potifar. Prospera. A casa. Tudo dá certo. E levantam contra ele um falso testemunho, uma injustiça. E José, novamente, é lançado na prisão. Eu não sei se podemos comparar a história de José com a história de João. Porque tanto para um quanto para outro, tudo começou a derrata. Na história de Jó, nós vemos a atuação do mal. Na história de José, nós vemos ventos contrários. Para que ele, lá na frente, no futuro, suportando, aguentando, permanecendo, ele fosse governador. Na prisão, ele foi fiel. E de escravo a governador. Eu quero dizer que você que está enfrentando ventos contrários, perseguições, invejas, olho grande, pessoas que conhecem o teu potencial, mas muitas das vezes, quem não conhece você, aguenta firme. Faz parte do processo, das etapas e do projeto de Deus. Eu queria que você deixasse o seu like, muito importante para nós, compartilhasse esse link, pelo menos, com três pessoas, e que você conhecesse o nosso canal do YouTube, arroba Pastor Ivan Meceder, e se inscrevesse para conteúdos de fé, motivacionais e de superação. repito, arroba Pastor Ivan Meceder. Deus abençoe, até lá.